Bom, então bom dia a todos. Começamos assim, às oito e meia da manhã, de um belo dia, 28 de agosto. 28 graus no Rio de Janeiro. Estamos chegando ao pouso nessa cidade. Espero que tenham tido uma excelente viagem. Porque agora a gente começa uma fase quente da nossa história no curso de Engenharia Química, que é a disciplina de Modelagem, Matemática e Simulação II, que basicamente tem três grandes capítulos. O primeiro deles, lidando com otimização não linear. Depois, a gente vai dar uma olhadinha em alguns métodos analíticos mais parrudos para resolver problemas de equações diferenciais parciais. E, por fim, a gente vai ver os métodos numéricos para resolver EDPs. Então, esse é o grande esquema do nosso curso. E o que passa disso são aplicações que a gente vai ver de forma bastante criativa nos trabalhos que vocês vão fazer e ao longo aqui das nossas conversas, ideias que vocês vão tendo ao longo dos nossos temas e tal. E, para começar, então, a nossa discussão, a gente vai, como está apresentado aí, pelo tema de otimização não linear. Então, otimização não linear é o nosso primeiro tema que a gente vai abordar aqui no nosso curso. Bom, eu queria deixar logo claro para vocês algumas referências que são importantes para esse curso, então, aqui a gente tem quatro livros que vão guiar a nossa caminhada ao longo desse processo. A gente tem dois livros do IMPA, que são os livros de otimização, volume 1 e volume 2, dos professores Smilov e Solodov. O livro desse camarada aqui, cujo nome é praticamente impronunciável, mas, na verdade, é Ziegliavski, de Teoria da Busca Aleatória Global. E um livro mais do que clássico e consagrado, que foi disponibilizado gratuitamente pelo editor Springer durante essa fase de pandemia, que é o livro do Jorge Nocedal e Stephen Wright. São livros relacionados à otimização, cada um com sua ênfase, naturalmente. Os livros do IMPA têm uma pegada formalidade matemática pesada. O livro do Nocedal é um livro mais voltado para aplicações na área de pesquisa operacional e otimizações bastante generalizadas. E o de busca global é um livro, como chamar assim, aberto. É um livro sem grandes intenções. Tem um aspecto teórico, formal, mas não chega àquelas notações mais, vamos chamar assim, mais pesadas, como a gente conhece da literatura do IMPA. Então, esses são os quatro livros. É lógico que a gente vai ter outras, pode se basear em outros elementos, de outras referências, mas esses são os principais. Então, se vocês tiverem acesso, pelo menos dois deles eu vou disponibilizar para vocês, esses dois últimos, os dois primeiros, vocês podem até encomendar pela internet. Essa editora do IMPA vende os livros a 20, 30 reais, então são publicações muito, muito em conta. E principalmente o volume 2, vale a pena vocês adquirirem. Então, isso vende pela internet, sem nenhuma restrição. Como a gente sempre faz quando começa um tema novo, a gente parte das definições básicas e terminologia. Antes da gente, vamos dizer assim, mergulhar propriamente no tema, a gente vai combinar aqui o seguinte. A gente tem nosso horário de três tempos de aula, e essas aulas online costumam ser assombrosamente maçantes, porque o nível de atenção a que vocês ficam submetidos numa estrutura dessa, fone de ouvido, com o rosto pregado na tela durante bastante tempo, faz com que vocês fiquem, vamos dizer assim, um pouco mais acelerados do que seria numa sala de aula, ou que vocês tenham outros elementos para dispersar o que descansa. Então, só para a gente se organizar, a gente vai bolar aqui uma estrutura, onde a gente vai fazer os intervalos justamente para vocês irem tomar água, darem uma volta, coisa assim de 15 minutos, que vocês dão uma parada, dão uma arejada, e aí a gente volta para continuar a nossa conversa. Às vezes você tem que resolver alguma coisinha aí dentro de casa, isso é mais do que natural. E aí a gente vai seguindo, não vai ter prejuízo nenhum. Nem em todas as aulas, eu nem garanto que em todas as aulas eu vou usar o tempo todo. Às vezes vou acabar antes, o mais importante é a gente tratar os temas, e, eventualmente, tendo tempo livre, se a gente estiver bem ainda, a gente pode tentar fazer alguns exercícios, alguns exemplos, implementando no MATLAB, que é a nossa plataforma de trabalho. Bom, então, voltando aqui, a gente sempre começa por essas definições básicas e um conjunto de termos que fazem parte da nossa discussão, a terminologia do nosso tema. Beleza, então vamos ver quais são essas definições e que termos são esses. Bom, então, vamos dar um aspecto um pouquinho mais formal na notação, dizendo o seguinte, imagina que você tenha um conjunto D que está contido no RN, Então, daí a gente já pode pensar que a gente vai tratar com funções de mais uma variável. A função definida em D e que tem a sua imagem em R, R de uma dimensão apenas, que é o valor da função, dessa forma se define o problema da otimização em achar um minimizador de F no conjunto D. Então, se a gente tem D como sendo a espécie do domínio da nossa função que nos interessa, e o conjunto dos reais como sendo a imagem dessa função que a gente está trabalhando, otimizar uma função nada mais é do que encontrar um valor do domínio, um ponto no domínio que minimiza a função F dentro daquele conjunto. Ah, então tem duas coisas aí que a gente precisa organizar a cabeça para pensar. Existe um ponto que minimiza a função F e existe o valor mínimo da função F. São coisas diferentes. Um é o conjunto das coordenadas que levam a função F até o seu valor mínimo. Então, só para a gente não misturar as estações, a gente precisa fazer essa distinção. Então, esse problema que nos interessa, no caso da otimização, ele pode ser escrito de uma maneira talvez um pouco mais compacta, que é o seguinte. Encontrar o mínimo de F sujeito ao X, que vai ser o nosso ponto, pertencente a esse D que a gente definiu dessa forma. Notem nessa minha anotação que o X está em negrito. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o X está um pouquinho mais gordinho do que as outras letras. Isso significa justamente que o X é uma entidade vetorial. O X é um vetor. Então, é um vetor definido nesse espaço de D que está definido aí no nosso RN. Então, é um vetor com N componente, cada função vai ter a quantidade de entradas para esse vetor, de componentes para esse vetor, em função da dimensão do espaço que ele está definido. Então, o problema para nós de otimizar significa encontrar o valor mínimo da função, encontrar esse vetor que minimiza a função definido no espaço, nesse domínio D aí, no espaço RN. Nomes que nos interessam. Nomes que nos interessam. A gente tem o D, chamado de conjunto viável, vai ser o nosso domínio. Então, acaba sendo uma linguagem bastante comum no âmbito dos problemas de minimização. Então, o D vai ser o conjunto viável. Nós temos também, os pontos de D vão ser chamados de pontos viáveis. Há pontos viáveis. E só para fins de representação. O nosso X vai ser um vetor coluna. Então, porque eventualmente a gente vai ter que fazer alguma álgebra, tipo vetorial, e a gente precisa se organizar para pensar direitinho. Então, o nosso vetor X vai ser um vetor coluna. F a gente vai chamar de função objetivo. Foi algo que a gente já traz lá dos problemas de otimização linear lá em MMS1. Então, vai ser a nossa função objetivo. E a gente vai dizer que XI, que pertence ao domínio, ele vai ser um minimizador global se a gente tem o valor da função calculado nesse XI menor ou igual a f de X para qualquer X pertencente ao domínio. Então, vai ser um minimizador global se isso acontecer. E vai ser um minimizador local se existe uma vizinhança do nosso ponto, nosso vetor XI, tal que essa relação vale para qualquer X pertencente à interseção entre o domínio e a nossa vizinhança. Talvez essa anotação eu esteja pegando um pouco mais pesado com vocês agora, mas é até para vocês irem se acostumando com o livro, ou os livros dessa área que usam bastante esse tipo de representação. A essa altura do campeonato, você pode talvez estar se perguntando o seguinte, vem cá, por que achar o ótimo, necessariamente no nosso caso, significa encontrar o minimizador de F? Por que não pode ser o maximizador? Quem disse que o ótimo é o mínimo? Por que o ótimo não pode ser o máximo? Bom, essa é uma mera escolha. Na verdade, assim como a gente viu no período passado, e a gente vai retomar isso aqui, a gente pode definir o problema de otimização de qualquer forma, tanto seja encontrar máximos como mínimos. Na verdade, basta a gente trocar o sinal da função. E por convenção, convenção se padroniza sempre que se fala em otimização, a gente pensar em minimizar a função. Então, acaba sendo uma convenção que, na verdade, a gente resolve o problema sempre trocando o sinal da função, que aí você simplesmente inverte a função, e aí resolve o problema. Então, são alguns termos básicos, um linguajar bem fundamental para a gente começar a dar os nossos passos dentro dessa nossa seara da otimização em uma pegada mais ampla do que a gente viu no período passado. Caminhando, então, pela definição, todo minimizador global também é minimizador local, só que não vale o contrário. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, que talvez ilustre para nós o significado dessas coisas. Imagina que a gente tem aqui uma função definida dessa forma como está expressa aí no gráfico, que, salvo o melhor juízo, vocês estão vendo. Todos estão vendo? Todos estão acompanhando? Sim, professor. Beleza. Porque às vezes dá uns sinais aqui, negócio de internet, eu não sei se vocês estão perdendo alguma coisa, não é? Beleza. Vamos lá. Então, vendo esse gráfico, a gente pode fazer algumas distinções aí entre esses pontos e essas regiões que estão definidas aí na nossa imagem. Bom, o nosso XI1, esse ponto aqui, ele vai ser um minimizador global. Notem que esse ponto acaba sendo, levando a função ao menor valor dentro desse intervalo que a gente está analisando. É o menor valor? Absolutamente. Não tem nenhum ponto dentro dessa nossa região onde a função atinge um valor tão baixo quanto esse que está apresentado aqui na imagem. Então, esse vai ser o minimizador global. O nosso XI2 vai ser um minimizador local estrito. É um minimizador local estrito. Por quê? Notem que dentro dessa vizinhança, ele minimiza a nossa função. E ele é estrito porque ele acaba tendo um valor único dentro dessa vizinhança. Mas ele não é um minimizador global. Ele é um minimizador local. E a gente tem aqui, nesse intervalo, onde a função acaba assumindo um valor constante, nesse intervalo aqui de XI3 a XI4, um conjunto de minimizadores locais não estritos. Conjunto de minimizadores locais não estritos. Ou seja, eles não são exclusivos dentro dessa vizinhança. Você tem vários valores que levam a função a um valor mínimo dentro dessa região, mas é um mínimo local. Porque a gente tem o nosso XI1 que leva a um mínimo global aqui na nossa função. Essa distinção entre mínimos locais e mínimos globais, é algo que vai ser uma preocupação nossa o tempo todo nessa discussão de otimização. Porque o que a gente deseja, de maneira mais geral, é encontrar mínimos globais. Porém, as nossas funções, muitas vezes, vão fazer com que a gente só consiga encontrar mínimos locais. Os nossos procedimentos são numéricos, então a gente dá uma regra, dá um raciocínio, dá uma lógica de construção dessa busca dos pontos, e muitas vezes o nosso procedimento vai ser enganado e vai ficar preso numa região ligada ao mínimo local. E a gente pode pensar em estratégias, em alternativas, para buscar o mínimo global da nossa função. Então, o nosso grande interesse é buscar mínimos globais. Porém, a gente precisa reconhecer que muitas vezes nós vamos ficar presos em mínimos locais, achando que encontramos o mínimo local, o global. Quando a gente está vendo uma função como essa, que está apresentada aqui, fica muito fácil a gente ver quem é mínimo global, quem é mínimo local. A função está claramente visualizada aí na tela, ou em um gráfico que você faz de uma folha de papel. Mas se a nossa função tiver duas variáveis na base, se for uma função de x e y, primeiro que isso vai se manifestar na forma de uma superfície, a nossa função. E se a nossa função for dependente de três variáveis, se for uma função que dependa de x, y e z, como geralmente são as funções de campos escalares, por exemplo, a temperatura numa região tridimensional e tudo mais, às vezes fica muito difícil fazer essa análise, porque você não vai conseguir, vamos dizer assim, visualizar essa superfície. E aí você vai ter, talvez, uma dificuldade de saber se você está no mínimo local ou no mínimo global. Então, quando a gente está em probleminhas muito simples assim, fica fácil de ver. Mas quando o número de variáveis aumenta, o que não é nada impossível, imagina que você, como engenheiro químico, está investigando o comportamento de uma planta química, de um conjunto de operações encadeadas, e você está querendo encontrar as condições ótimas de operação daquela planta. Você tem muitas variáveis. Você tem taxas máscicas para todos os equipamentos, você tem potências de funcionamento, você tem calores, temperaturas, pressões de cada equipamento, de cada trecho da tua planta, e acaba que, com isso, você se pergunta, como que eu posso fazer para a minha planta render mais? Como que eu posso reduzir os desperdícios na minha planta? E aí, bom, você tem um conjunto de variáveis, às vezes 100, 50, 200, 3 mil variáveis, e você vai começar uma busca de qual conjunto de variáveis, valores para essas variáveis, te levam ao melhor funcionamento daquela planta. É um grande problema de otimização. Agora, se você lembrar, por exemplo, vamos pensar numa planta química, onde você tem reatores, você tem colunas de separação e tal, vocês ainda não viram essas coisas todas no curso, esses modelos, mas vocês estão, aos poucos, aprendendo e podem pensar o seguinte, por exemplo, se vocês têm reações químicas, vocês sabem que os modelos de reação, eles facilmente descambam em coisas do tipo exponenciais. Se vocês estão lidando com problemas de equilíbrio químico, vocês lembram que facilmente vocês encontram ali produtos de concentrações de espécies diferentes. Essas entidades, essas exponenciais, esses produtos e tal, são funções não lineares, o que acaba tornando o nosso problema bastante diferente do que a gente viu lá no caso da programação linear, onde todas as funções eram lineares. E isso muda muito a natureza da solução do nosso problema. Lá, aquele algoritmo que a gente lidou, o simplex, ele era muito versátil para aquele tipo de problema, mas quando a gente está lidando com funções não lineares, a complexidade aumenta radicalmente. Então, a gente tem que ficar ligado, porque vai ser a não linearidade que vai nos interessar a partir de agora. Então, eu coloco aqui na tela, só para vocês visualizarem, uma função que representa interações moleculares, uma superfície de energia potencial ligada a interações moleculares, envolvendo ângulos em uma determinada molécula. Eu coloco aqui de maneira bem genérica, mas essa, por exemplo, pode ser a forma de uma função que dependa de duas variáveis. como a gente está vendo aqui, são esses senos e cossenos e tal. E percebam, tem aqui um valor mínimo, tem mínimos locais, e a superfície vai tendo essa cara, bem tortuosa, que mais se assemelha ao caminhar numa montanha. Se você estivesse fazendo ali uma atividade de orientação, corrida de orientação e tal, você poderia estar passando por um terreno montanhoso como esse, e o que você gostaria de chegar, de alcançar, é a altitude lá do nível do mar, altitude zero. E você tem que achar o caminho para chegar lá. Mas quando você está numa cadeia de montanhas, você perde completamente a referência. Quando você está jogado lá no meio, você não sabe nem para qual direção ir. Esse acaba sendo o grande problema da otimização. E essa função aqui está muito fácil da gente ver, esse caminhar aqui, essa superfície, parece um manto tridimensional jogado nesse espaço. Agora, imagina, por exemplo, se a nossa função tivesse um comportamento como esse aqui. Então, vocês percebam, a quantidade de mínimos locais, existem mínimos globais, esse aqui parece até mais profundo do que esse, mas olha, o terreno é muito tortuoso. E se você não tem a dimensão do todo, você pode chegar numa dessas depressões e achar, bom, beleza, cheguei no meu mínimo global, cheguei no valor mais baixo da função. Você só vai saber se você conseguir conhecer o que está para além desse ponto. e às vezes você fica preso numa região dessa, achando que chegou numa região de menor valor, mas na verdade não é. Do ponto de vista físico, do ponto de vista físico, essas regiões que a gente encontra com o valor de mínimos locais, muitas vezes representam situações de um equilíbrio meta-estável. Não é o equilíbrio efetivo, o estado de mais baixa energia do nosso sistema, do nosso conjunto de partículas, de elementos e tudo mais. na verdade representam uma condição de estabilidade, vamos dizer assim, condicionada por aquelas pequenas variações em torno de uma posição de um equilíbrio transitório. A gente chama de equilíbrios meta-estáveis, por exemplo. Se eu der um peteleco um pouco mais forte e a nossa partícula, o nosso vetor conseguir sair desse vale, ele provavelmente vai encontrar uma região de mínimo global. Bom, então, pergunto. Até esse momento, ficou alguma dúvida? Está clara a nossa discussão? Está dando para acompanhar, para entender? Por enquanto, tranquilo, professor. Tudo bem, professor. Tudo bem. Então, me deem só um segundinho aqui. só um minuto. Beleza. Bom, então, se vocês estão bem aí, estão acompanhando, então, vamos abrir o nosso Matlab. Vocês estão em condições de abrir o Matlab? Então, eu vou pedir para vocês abrirem, por gentileza, para a gente recordar algumas coisas sobre as plotagens dessas funções. Eu vou colocar aqui na tela meu. Já abriu o script aqui. Bom, conforme vocês forem abrindo, peço que vocês me avisem. Consegui, está aberto, está ok, está funcionando aqui. Olha, professor, isso pode demorar um pouquinho. Proceto doloroso. Eita. Ah, uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, se vocês estão até esse ponto com aquele computadorzinho velho, que é um calhambéquezinho que vocês trazem desde lá do ensino médio de antes, então já chegou a hora de vocês pensarem seriamente em trocar o computador. Uma, porque vocês vão precisar de um computador bom para trabalhar, vocês merecem um computador melhor. Se organizem para, se for o caso de vocês, façam aquele financiamento de 35 suaves prestações que cabem nesse bolsinho de vocês e vocês vão sofrer um pouquinho se vocês estiverem com uma máquina muito precária. Naturalmente, os nossos processos agora vão ser um pouco mais demorados. A gente vai começar a sentir o peso do custo computacional, coisa que antes para nós não fazia tanta diferença. A gente dava um enter e na prática, por mais lento que fossem os computadores de vocês, a gente tinha uma resposta quase que de imediato. Mas agora... Professor, que isso, a gente, no último trabalho do senhor, a gente tentou em três computadores diferentes rodar o programa, nos três, travou, desligou, saiu sozinho. Quase saiu andando do computador. Chega! Não estou aqui para isso. É quase isso. É, gente, realmente. O que foi, Beatriz? Não entendi. É, o Matlab abriu aqui para mim. Opa, maravilha. Primeiro, na corrida, Flintz, foi o segundo? Para mim também, o senhor. Opa, maravilha. Mas o meu abriu também, professor. Medeiro, já abriu? Eu que tinha que falar. O Galdar, abriu. Fernanda? Abriu. Quebrou o sinto. Abriu? Maravilha. Ferro, conseguiu aí? Ah, não. Não, está indo. Poxa, Ferro. Está carregando. aqui. É, então, você, você que dá aulas, você que tem uma vida empresarial bastante turbulenta, investe em você, meu amigo. Eu, quando, eu comprei o meu notebook quando eu estava no terceiro ano. Juntei o dinheiro do básico inteiro para comprar um notebook. Foi o primeiro da turma, né, na época. Foi um, 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 computador pesava com a fonte cinco quilos e meio. Eu levava para ele todo dia. Era um, um trambolho. Mas, o computador funciona até hoje, né, ele é muito, muito robusto. E, na época, tá, isso em 2004, né, exatamente 16 anos, ele custou cinco mil e quinhentos reais. então, hoje seria, sei lá, 10 mil reais, 11 mil reais, né, alguma coisa mais ou menos assim. Cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque esse computador eu usei durante muito tempo e me deu uma capacidade, assim, de trabalho e para, usava em casa também, era o meu computador de uso em casa, né. É, muito bom. Os alunos dos outros anos, né, do quarto ano, do terceiro, alguns trocaram de computador no meio aí do terceiro ano também, né, estimulo vocês a pensarem seriamente nisso, porque chega uma hora que não dá mais, né, a gente não tem como usar o nosso computador só para escrever texto, né, para a gente, engenheiro, computadora, para fazer conta, calculadora melhorada. Melhorada. Mas e aí, Ferro, para além desse blá blá blá, já conseguiu abrir? Professor, eu recomendo o senhor continuar a aula. É. De qualquer forma, como está gravando, então, né, aí, se você sentir prejudicado nesse ponto aí, é só voltar, depois eu vou colocar o link lá no YouTube, tá, e você assiste, tá, mas não tem nada de outro mundo, não, tá, a gente só vai fazer uns exemplos aqui de visualização dessas superfícies, tá, é, vai gerar nenhum grande prejuízo. Na verdade, vocês já sabem essas coisas, só para a gente relembrar, tá. Sim, sem problema. Beleza. bom, então, vamos, é, começar a desenhar uma função que a gente, se eu não me engano, já até trabalhou com ela lá em MMS1, é, que era uma função relacionada, vou até colocar aqui na tela, para a gente ver, a função que nos interessa é essa daqui, tá, cosseno de x, seno de y, exponencial de menos um quarto, vezes raiz quadrada de x2 mais y2. Uma função que fica bonitinha, vista aí, nos gráficos tridimensionais. A nossa intenção é desenhar essa função no aspecto tridimensional, e ver algumas opções de visualização dessas funções, tá, e além disso, e além disso, a gente está interessado também em, opa, desculpa, em marcar um ponto, marcar um ponto em cima dessa superfície. Então, um pequeno exemplo de desenhar uma função e marcar um ponto, é algo que é muito bobinho, mas é algo que a gente vai precisar muito, é, para visualizar o comportamento dos nossos processos de otimização, tá, então é bom que a gente comece a passar um WD nas juntas aí do nosso, é, nosso MATLAB, da nossa programação, para a gente ver como é que a gente faria isso. Então, vou voltar aqui para a tela do MATLAB, e vamos começar a construir aqui um script que vai fazer diferentes plotagens aí dessa nossa função. Então, como de praxe, né, a gente começa os nossos scripts usando as palavrinhas mágicas lá, o clear, CLC e close all, para o caso de você ter alguma coisa aberta aí na tela. Até de antemão, eu pergunto, vocês estão conseguindo ver bem as letras aí do script, ou vocês preferem que eu aumente o tamanho da letra? que eu aumente que eu aumente que eu aumente que eu aumente Tá tranquilo, então beleza. Qualquer coisa vocês falem aí, por favor. Quando a gente estava interessado em fazer plotagens tridimensionais, a gente tinha que definir uma malha. Eu não sei se vocês lembram, essa definição da malha fazia uso de uma malha unidimensional que a gente definia e depois gerava a malha 2D. Para fazer isso, a gente usava uma variável auxiliar que aqueles exemplos lá do nosso treinamento mais chamado estava escrito como U e vamos definir uma região de menos 5 até 5 andando de 0,1 em 0,1 Então a nossa divisão para cada eixo X e Y da nossa função vai de menos 5 a 5 andando de 0,1 em 0,1 e para construir a nossa malha a gente usava o comando meshgrid que tem uma sintaxe equivalente a essa que eu vou colocar aqui meshgrid e aí a gente diz que para o X e para o Y para o X e para o Y eu vou ter essa estrutura aqui de U e U Então isso gera para nós a malha bidimensional do nosso problema Eu vou salvar aqui a nossa função o nosso script vou botar lá na área de trabalho vou botar aqui MMS 2 underline 2021 salvo o nosso script para a gente não se perder vamos definir agora então a nossa função de trabalho nossa função de interesse definindo nesse caso aqui uma função anônima função anônima F igual arroba de XY lembrando da função o seno de X por segurança ponto vezes seno de Y ponto vezes exponencial de vou botar aqui menos um quarto vezes exponencial raiz quadrada SQRT de X ao quadrado mais Y ao quadrado então nossa função anônima definida aí na terra beleza bom então para a gente calcular os valores da função os Z correspondentes para a gente gerar a nossa superfície eu vou dizer aqui que Z vale F de XY e a gente vai fazer um surf XYZ vamos colocar aqui um X label e um Y label e Z label F T de XY vou salvar aqui só para não ficar calculando aqui botar um ponto em virgo desculpe beleza vamos ver se não tem nenhum galho aí nessa função já está salvo e agora eu mandei rodar aquelas mensagenzinhas pensão um pouquinho né busy e pensando sempre essa primeira rodada aí vai carregar as bibliotecas gráficas e tal demora mais um pouquinho mas logo depois já aparece aqui a nossa superfície para a gente ver a nossa função aqui é uma função com muitas depressões e picos né e aí você tem essa opçãozinha aqui que é um cubo com uma seta em torno né espero que vocês estejam vendo onde a gente pode manipular a nossa função a nossa visualização né para alguma posição que seja mais conveniente né mas aqui fica evidente por essa função que a gente tem um mínimo global e tem mínimos locais aqui em torno dele né só uma função para a gente relembrar algumas opções tá é complementarmente vamos fazer o seguinte vamos ver outras opções e vamos plotar o nosso ponto de interesse então com isso esse scriptzinho que a gente construiu ele já é suficiente para a gente plotar o gráfico né que já vai ser bastante útil para nós vamos abrir uma nova figura uma nova figura para a gente plotar esse mesmo gráfico apresentado de outra maneira tá então vou colocar aqui numa figura 2 a gente vai fazer aqui mesh mesh de XYZ é um outro comando de plotagem tridimensional comando mesh tá e aí eu vou até copiar daqui tá bom e agora o que a gente também precisa fazer é o seguinte plotar o ponto né vamos botar um pontinho lá qualquer localizado sobre essa superfície vamos escolher um ponto qualquer eu vou escolher aqui um da minha cabeça tá que vai ser o ponto vou chamar aqui de X0 vai ter suas coordenadas menos 1 e Y0 vai ter seu valor 1 tá pra plotar esse ponto a gente vai usar o comando scatter scatter 3 né esse 3 sempre relacionado a funções tridimensionais olha como é que a gente vai colocar esse ponto vai ser esse scatter 3 X0 Y0 e a gente coloca aqui F de X0 Y0 que é o nosso Z aí do ponto né vou dizer que esse ponto ele vai ser vermelho né usando ali a palavrinha chave R e vou pintar ele com bola cheia né pra ele ficar completamente preenchido senão ele só vai fazer o contorno pra isso eu tenho que usar a palavrinha preenchido field tá pra isso funcionar só tem um detalhe tá que a gente não pode esquecer percebam que eu tenho dois comandos de plotagem aqui o mesh e o scatter são dois comandos que desenham estão relacionados ao desenho de gráficos então é como se eu estivesse fazendo uma plotagem em cima da outra por isso eu preciso por isso eu preciso usar hold on e hold off cercando aí o nosso comando tá hold on e hold off pra que o nosso plotagem funcione como se fosse uma espécie de transparência daquelas antigas que eu tô superpondo uma outra né de forma a não substituir uma imagem pela outra bom feito isso então vou salvar e rodar agora a gente vai ter duas figuras né duas figuras bom abriu aqui pra mim pelo menos uma assim e a outra que a gente tava acostumado que a gente já tinha visto desse jeito bom a gente tem aqui o nosso ponto marcado mas pô não era bem isso que a gente tava querendo ver né então a gente pode rodar aqui o nosso gráfico esse que a gente fez o comando mexe e olha a diferença aqui do gráfico né esse daqui ele faz com que a superfície o manto aqui da superfície ele fique preenchido colorido e tem essas linhas pretas aqui é fica uma visualização um pouco mais pesada um pouco mais suja esse daqui já coloca as linhas da malha coloridas em função da intensidade do valor aqui da função e o nosso ponto tá ali marcado na posição que a gente definiu e o valor correspondente da função tá se você quiser dar uma olhada assim na escala de variação numa janela dessas tanto faz numa na outra tem essa barrinha aqui tá que é inserir barra de cores e se você clicar ele vai colocar aqui do lado né ele tá carregando a escala de cores ele vai colocar aqui ó uma escala que diz qual a faixa de variação então as cores mais escuras aqui do azul estão lá na casa do 07 06 e os amarelos né os valores maiores também né 07 06 positivos né então você consegue dar uma olhada assim esses problemas que a gente vai encarar nesse período tem muito desse aspecto visual então a gente tem que escolher visualizações bem convenientes às vezes não tem como fugir vai ter que apelar pra esquemas de cores né então mas lembrando daquela nossa regra sempre sempre que possível né evitar o uso dessas cores por conta das próprias publicações que pedem né que seja sempre utilizado o menor conjunto de imagens coloridas possíveis porque isso é caro pra fingir de coração vamos fazer mais uma pra fechar esse nosso exemplo né de recordações aí que agora a gente vai abrir uma terceira figura figura 3 a gente já tá malandro a gente sabe que tá tudo em torno de hold on e hold off e a gente vai usar agora o comando do ponto f xyz vou copiar aqui o nome dos eixos e vou usar também da mesma forma o nosso comando scatter copiando e vou botar aqui um comando só pra gente fazer o contorno do nosso gráfico que é usando box então com esse script a gente vai ter três gráficos plotados vamos ver a natureza desse terceiro que a gente criou esse último tem essa cara o segundo que a gente criou e o primeiro esse gráfico aqui é um gráfico de linhas de contorno que ele mostra como se fossem as curvas de nível da nossa superfície essas linhas pretas são isolinhas na nossa região vamos ver o que acontece se eu mando girar esse gráfico ele não tem a superfície ele é só um mapa bidimensional esse gráfico então ele é feito pra ser analisado no 2D e ele vai ser muito útil porque as vezes a gente quer ver o nosso processo de minimização olhando de cima como se de fato a gente estivesse olhando de cima essa região aqui tridimensional então basta ver a trajetória desse pontinho até chegar no mínimo eu não vou precisar olhar isso tridimensionalmente olhar por cima as vezes vai ser bastante conveniente se eu tirar aqui vou tirar esse F do conto só pra vocês verem e vou mandar rodar de novo o gráfico que surge no lugar é um gráfico com essa cara aqui são as curvas de nível só que não fica preenchido ele fica só com as linhas das cores tipo o comando mesh mas na prática o pessoal acaba usando bastante coisas semelhantes aqui ao Contour F acaba importando mais para as análises fora que tem um aspecto visual mais legal quando você bota a barra de cores você consegue associar cada região uma intensidade e tudo mais então assim chegando a esse ponto é só pra gente vislumbrar então os nossos gráficos aqui as nossas respostas né os nossos comandos estão aqui eu vou colocar na nossa pastinha lá esse script então os gráficos que a gente gerou né marcando o ponto então a gente fica com essas representações aí pra nós e também o gráfico lá das superfícies de contorno bom no meu relógio são 9h20 agora o que eu proponho é que a gente dê uma pausazinha tá de 15 minutos dá uma volta bebe água vai ao banheiro vou dar uma pausa aqui na gravação e a gente volta então 9h35 aí eu espero que vocês beleza então 15 minutinhos pra gente dar um refresh aí na mente e aí a gente volta tá bom beleza então a gente parou nesse gráfico aqui né das linhas de contorno gráfico bidimensional que representa a superfície e o nosso pontinho lá marcado na posição x menos 1 e y igual a 1 né que é a localização dele então algo que a gente vai fazer muitas vezes aí na nossa no nosso trabalho né de otimização de funções vai ser fazer esse ponto percorrer a superfície de alguma maneira até chegar no mínimo global da nossa função né então a gente tem que pensar que vai fazer bastante uso desses tipos diferentes aí de representação pra ilustrar a qualidade do nosso processo de otimização de minimização então bom a gente ainda está nessa parte 1 né da nossa da nossa conversa de hoje a gente está vendo aí as definições básicas e terminologia vamos avançar um pouquinho mais dentro dessa abordagem é bom então diante disso né já que relembramos um pouquinho dessa questão da representação das funções a gente pode chamar nesse contexto de valor ótimo do problema aqui representado por essa grega essa letra grega que na verdade o nome dela parece um V né mas o nome dela é Y é o equivalente ao nosso Y tem o som de U e ela é definida pelo ínfimo da função F dado que X pertence ao conjunto viável tá então esse vai ser o valor ótimo do problema ou seja esse essa nossa letra grega aí diferente ela está relacionada com o valor da função da F tá e não mais com a localização do ponto que leva ao valor ótimo tá então esse vai ser o valor ótimo do problema ele vai ser definido como o ínfimo da função F dentro do conjunto viável tá como a gente viu uma função pode admitir vários minimizadores globais tá é é possível que isso aconteça a gente pode ter vários valores né de pontos no domínio ali no nosso conjunto viável que levem ao mínimo global né pode ter mais de um ser mínimos globais não estritos né a função é que vai dizer isso só que o valor ótimo do problema é sempre o mesmo né aí a gente está olhando o valor da função pode ter vários pontos que levem o valor mínimo só que o valor mínimo vai ter que ser o mesmo tá bom e como a gente já disse né ali na introdução vale perceber que qualquer problema de maximização ele né traduzido na forma de encontrar o valor máximo de F sujeito a X pertencente ao conjunto viável ele pode ser transformado num problema de minimização se a gente troca o sinal da nossa função F tá então o problema ele se traduz de maneira bastante simples é simplesmente trocando o sinal a maximização com a minimização então não tem muito o que inventar né na verdade os nossos problemas de otimizar funções se traduzem de formas diferentes pela simples troca de sinal então a gente não precisa esquentar a cabeça com isso dependendo da forma da nossa função a gente vai fazer uma escolha conveniente do sinal ali que a gente vai usar tá beleza é nesse contexto então vou abrir aqui assim então geralmente o nosso conjunto viável ele vai ser representado por um sistema de igualdades ou desigualdades da mesma maneira que a gente viu lá para o caso do problema de otimização linear lembra que a gente tinha algumas igualdades ou desigualdades que definiam aquela região que a gente estava investigando o comportamento da nossa função a mesma coisa vale agora tá então a gente tem igualdades e desigualdades que a gente pode fazer uso para investigar o comportamento dessa nossa superfície que nos interessa bom então aqui eu estou definindo o nosso conjunto viável em termos de igualdades dessas funções H e as nossas funções G que são desigualdades percebam que eu estou sempre usando essa mutação vetorial aqui para o nosso ponto e que eu posso ter quantas igualdades ou desigualdades que eu quiser em números diferentes em quantidades diferentes a cada problema vai ter uma realidade aí para a gente encarar bom e isso faz com que a gente acabe estabelecendo uma espécie de classificação muito geral muito ampla para os nossos problemas de otimização que está relacionado com essa essa existência aí das nossas igualdades e desigualdades que restringem o nosso conjunto viável bom então se o nosso conjunto viável for o próprio rn o próprio conjunto dos números reais n-dimensional a gente vai chamar de um problema de otimização irrestrito ou seja eu não tenho restrição para as minhas variáveis de base da minha função eu posso escolher qualquer valor para as componentes do meu vetor x no rn e se eu tiver as restrições a gente fala de um problema de otimização com restrições essa classificação é bastante interessante embora um tanto quanto óbvio porque ela acaba distinguindo duas formas de abordagem dos problemas de otimização lidar com problemas irrestritos é assombrosamente mais simples do que lidar com problemas de otimização com restrição otimizações com restrições acabam exigindo que a gente seja bastante criativo em gerar estratégias para lidar com essas restrições de forma que ela não atrapalhe o nosso processo de encontrar mínimos globais ou locais são problemas graves no nosso mapeamento do comportamento da função agora a gente sempre começa pelos problemas irrestritos que acabam dando para nós as estruturas gerais dos algoritmos que a gente vai usar para minimizar as funções então é meio que essa escalada do conhecimento que a gente precisa estabelecer para construir esses códigos que a gente vai trabalhar em geral no curso de graduação como esse que já está até com uma pegada um pouco diferente do convencional a gente acaba tendo tempo apenas de lidar com os problemas de otimização irrestritos que já vai dar bastante trabalho para a gente essas restrições estão vinculadas a muitas particularidades matemáticas a natureza dessas restrições gerando métodos muito específicos para lidar com cada uma delas a isso seria objeto de um curso inteiro de otimização que inclusive tem na pós-graduação agora no terceiro período da PG vai ter um curso que vai basicamente ensinar lidar com problemas com restrições então tem várias estratégias para lidar com esses problemas mas não cabe aqui pelo tempo que a gente tem a gente vai ver os métodos mais básicos então só para a gente lembrar de alguns aspectos que a gente já até tratou lá no primeiro período o problema com restrições por exemplo poderia ser definido da seguinte maneira eu tenho a minha função aqui em R dependente das componentes X e Y é uma função bastante simples até linear definida nesse conjunto viável que percebam olha só é um conjunto de desigualdades interseccionadas então tem isso daqui referente a uma circunferência isso aqui referente a uma parábola isso aqui referente a uma reta e tal então delimito regiões e eu tenho uma regra de interseção aqui do E tem que obedecer todas essas regras então para a gente encontrar o nosso conjunto viável a gente precisa nesse caso simples desenhar todas essas regiões e ver o que eu estou conseguindo atender a todas elas se a gente faz isso no nosso plano XY a gente identifica que a região da primeira restrição aqui a região da segunda em azul aqui em vermelho um pouco mais escuro a região da terceira e a única região que abarca as três restrições está marcado aqui na região verde e esse vai ser para a gente o nosso conjunto viável então imaginem como que seria complexo a gente ter que mapear todos esses contornos aqui dessa interseção tem partes retilíneas partes curvilíneas e tal para dizer que eu só posso avaliar a função nessa região é um pouco complicado fazer isso mas tem métodos específicos para lidar com essas coisas algo que vale a pena mencionar nesse ponto é que para além dessa distinção entre métodos com restrição e métodos irrestritos dentre os métodos com restrições também existe uma uma distinção bastante importante que vai analisar a natureza desse conjunto viável se vai ser um conjunto viável convexo ou não convexo também isso estabelece uma estrutura de busca diferente que aí vocês podem dar uma olhadinha naquelas referências que eu indiquei só por curiosidade são regiões convexas e não convexas que acabam separando bastante esses métodos de busca de mínimos mas isso era só para ilustrar e o que mais importa para a gente lidando com esses métodos numéricos é pensar que a gente tem um problema de convergência nesse processo então quando a gente está pensando em fazer uma otimização computacional o problema que a gente vai estar interessado de fato é gerar uma série de aproximações para pontos no nosso conjunto viável que convergem para o minimizador então o nosso objetivo é gerar uma série de aproximações uma sequência de aproximações x índice k o k aqui não é potência é um índice do nosso processo numérico que converge para o nosso minimizador seja ele local ou global a gente não sabe em princípio para onde que o nosso processo numérico vai nos conduzir se vai ser um mínimo global ou um mínimo local porque a gente às vezes não tem a noção do comportamento da função na região como um todo mas a gente tem que sempre se preocupar em buscar mínimos globais sabendo que corre o risco da gente ter encontrado um mínimo local ter ficado preso ali numa região daquelas numa depressão daquelas achando que querendo que está abafando mas na verdade a gente está com o mínimo local bom então é isso a gente quer uma sequência de pontos no nosso conjunto viável que converge aqui para o minimizador e em última análise o número de passos desse processo em princípio pode ser um número bastante grande isso faz naturalmente que a gente acabe associando a esse processo de convergência a ideia de estabelecer uma tolerância para que a gente encerre o procedimento numérico tipo até que ponto que eu vou buscar esse meu mínimo aí da função então tem que dar um limite para ele eu vou dar uma precisão eu vou dar uma diferença no valor da função olha procura aí até que a diferença entre dois pontos seja 10 a menos 3 eu posso dar uma diferença no tamanho da passada que eu vou dar no meu domínio até que os passos que eu dei sejam muito pequenininhos eu defino a regra de parada do processo em função do tamanho do passo ali que eu dei nessa busca então bom tem vários procedimentos de parada do procedimento numérico e cada um obviamente vocês já perceberam isso no período passado vão levar a resultados diferentes a função para nós ela acaba tendo uma espécie de temperamento que a gente tem que ir mapeando ali aos poucos porque cada função vai ter um jeito e a gente vai ter que fazer escolhas adequadas a função que a gente está lidando tá então é isso faz parte do nosso raciocínio às vezes a gente tem que fazer algumas justificativas nesse processo com relação à escolha desses parâmetros aí do nosso procedimento tá então assim só para vocês depois brincarem eu coloquei aqui dois exercícios não é para vocês fazerem agora é só para desenhar essas regiões aí de conjunto viável então eu vou colocar na pastinha aí do do Timos essa nossa esses nossos slides tá e depois vocês deem uma olhada tentem rabiscar tentem rascunhar o comportamento da função nesse conjunto viável definido aí com essas funções módulos com essas circunferências coisas desse tipo tá então fica para para a semana aí tá não é nada não é lista não é nada disso só para vocês botarem os neurônios aí para funcionar beleza então prosseguindo o que a gente vai começar a abordar agora então é o problema da otimização irrestrita que é o caso mais geral caso inicial que a gente precisa abordar dentro desses nossos procedimentos de otimização otimização irrestrita tá beleza então começando aqui a nossa a nossa discussão um linguajar que acaba aparecendo nesse problema de otimização é pensar em condições de otimalidade né é um nome um tanto quanto feio mas aparece com frequência condições de otimalidade no caso irrestrito que é o caso que a gente está abordando agora bom vamos ver vocês vão perceber que essas condições de otimalidade elas estão profundamente relacionadas a coisas que vocês trazem desde lá de cálculo 1 tá é algo um tanto quanto óbvio o que muda pra gente é que tem essa pegada das nossas funções serem mais esquisitas a gente tem esse apelo de visualização tridimensional né que às vezes pode nos confundir numa ideia mas em geral os conceitos todos vocês trazem o grande lance que a gente vai começar a aplicar a partir de agora bom então a gente vai chamar de condição necessária de otimalidade de primeira ordem representada por cno1 tá então marquei ali condição necessária de otimalidade de primeira ordem vai ser expressa da seguinte maneira sendo a nossa função definida de rnr né é justamente isso que a gente está fazendo de rnr diferenciável no nosso valor ótimo definido lá no rn obviamente é se o nosso xi é o minimizador local do problema então o gradiente da função f avaliado nesse ponto que é o nosso minimizador local é dado pelo vetor nulo isso é completamente equivalente ao que vocês trazem lá de cálculo 1 dizendo derivado igual a 0 quando a gente está pensando no valor mínimo ou máximo de uma determinada função né só que isso é uma condição necessária isso não resolve todo o problema né é um primeiro passo pra gente considerar derivada nula né então só que aqui como a gente está lidando nesse espaço n-dimensional a gente vai ter que pensar não em derivada mas no gradiente da função né e aí a gente vai ter que ver essas derivadas em todas as direções ela vai ter que ser nula né pra todas as componentes ali da nossa função tá naturalmente né como vocês trazem lá de trás também a gente tem a condição necessária de otimalidade de segunda ordem CNO2 tá aí vamos lá vamos com calma se F é duas vezes diferenciável no nosso valor mínimo local lá então além da nossa condição anterior a resciana de F no nosso minimizador local definida ou representada aqui por esse H de F no ponto que se ela deve ser semidefinida positiva aí essa hora você já deve estar pensando opa calma lá vamos por partes vamos ver o que essas coisas significam vamos relembrar aqui não tem problema vamos devagarzinho o que isso significa primeiro existe uma representação bastante geral que é pegar qualquer ponto do nosso domínio e fazer essa operação x transposto lembra nosso x é a coluna então aqui seria um x linha vezes a resciana de F avaliada no minimizador local vezes o nosso x que é a coluna tem que ser maior ou igual a zero para qualquer x do nosso espaço endimensional talvez ainda assim não tenha ficado muito claro porque isso é uma operação teste para a gente ver essa questão de ser semidefinida positiva bom se a gente lembrar quem é a resciana a coisa fica muito mais fácil a resciana é a matriz definida por todas as derivadas de segunda ordem definidas com base nas variáveis da nossa função então se eu tiver n variáveis na nossa função f eu vou ter uma matriz n por n levando em conta todas as derivadas possíveis organizadas obviamente cruzadas e as derivadas segundas da mesma variável aqui na diagonal principal que compõem essa nossa matriz resciana então assim em última análise o que a resciana está dizendo para a gente ela é uma grande composição das derivadas segundas do que você lembra lá de trás o que a derivada segunda diz para a gente a concavidade da função só que para a gente a gente precisa analisar essa concavidade por todas as combinações de direções possíveis todas as cruzadas e por isso que acaba aparecendo esse operador gigantesco para a gente que é essa matriz resciana e que aí assim isso eu não posso negar sinto muito teremos que calcular rescianas nas nossas funções que nós vamos analisar e dependendo da forma da nossa função isso vai dar um trabalho danado por isso que vale a pena vocês tirarem vantagem do pacote simbólico lá do MATLAB para ajudar vocês nesse processo no cálculo dessas derivadas e segundas derivadas cruzadas e não cruzadas que pode ser bastante demorado e às vezes se enrolar ali num sinal numa determinada operação desnecessariamente você fazer o uso daquele ferramental para acelerar o teu processo e diminuir o risco de erro bom então essa além disso essa nossa resciana ela pode ser determinável analiticamente usando o pacote simbólico ou fazendo no braço quando as nossas funções forem simples e também utilizando expressões de diferenças finitas que vocês sabem calcular derivadas segundas dentro do que a gente aprendeu lá no nosso período passado imagina que você não tenha a expressão da sua função você não conhece a forma da sua função você tem uma caixa preta que está lá a sua função programada lá dentro mas você não sabe o que é ela está um enigma ali para você você sabe em que variáveis ela foi definida mas você não tem a forma dela então você pode usar as expressões diferenças finitas para calcular essas derivadas em diferentes direções pegando aquele delta x que a gente definia só que a gente vai ter que pensar agora em delta x1 delta x2 delta x3 até o delta xn e ver o que aparece então lógico que aí a gente vai ter uma resenha aproximada e não ela definida exatamente então é aquele preço a pagar pelo uso dessas aproximações numéricas então essa resciana descreve para nós a curvatura local da nossa função f porque a resciana ela vai ser calculada em cada ponto em cada ponto da nossa função ela pode ser calculada e no caso no caso do mínimo local ou mínimo global vai valer essa regra então quando eu calculo ela lá no mínimo local ou global e faço essa operação de produto com x qualquer a gente tem esse valor sempre maior ou igual a zero para o valor dessa operação então eu convido vocês a darem uma olhadinha na função do MATLAB que calcula a resciana o nome é bastante sugestivo resciana que ele está programado para o pacote simbólico dessas funções que a gente vai lidar beleza bom então se é assim se é assim pensando ainda nessas condições de otimalidade a gente agora consegue estabelecer uma condição suficiente de otimalidade de segunda ordem condição suficiente então que condição é essa se a nossa função f é duas vezes diferenciável no nosso minimizador local global então além da condição anterior anterior no caso é a de primeira ordem a resciana de f no nosso ponto de interesse ela precisa ser definida positiva ou seja antes a gente tinha maior ou igual a zero mas para garantir que é um ótimo a gente tem que ter maior que zero para qualquer x no nosso espaço endimensional e aí a gente vai dizer que nessas condições o nosso xi vai ser um minimizador local estrito do problema ou seja só vai ter ele lá ele minimizando ali a função ok se é assim a gente tem alguns outros testes equivalentes para a gente pensar nessa questão de ser semidefinida positiva ou definida positiva o caso da nossa resciana que é o que a gente está avaliando vejamos então alguns testes equivalentes àquele de fazer o produto lá que foi o que a gente conversou isso daqui talvez fique um pouco esquisito mas tem outras formas de avaliar isso talvez sejam até mais elegantes uma delas é você ver que os alto valores da resciana são não negativos esse aqui é legal porque a gente lida com com alto valores e os alto valores são sempre grandezas bastante representativas do comportamento dessas entidades matriciais vetoriais tensoriais então os alto valores da matriz H representam esse comportamento obviamente no ponto que nos interessa então a gente precisa substituir valores não é só lidar com as funções genericamente mas calcular o valor da resciana pensar em todas as submatrizes principais com determinantes não negativos esse lance das submatrizes principais exige que a gente extraia da nossa matriz resciana pedaços de matrizes quadradas que a gente vai vendo o tamanho dessas matrizes que vão até N-1 de certa forma semelhantes àquele problema que vocês talvez tenham visto lá no ensino médio ligado a matrizes e aquele teorema de Rocher-Capelli não sei se vocês chegaram a ver isso mas era uma forma de analisar o posto de matrizes coisas dessa natureza você ia extraindo uns pedaços da matriz na forma de matrizes quadradas e vendo até quando você conseguia encontrar determinantes não nulos então tinha isso mas aqui no nosso caso interessa serem não negativos e todos os elementos da diagonal principal da matriz na forma escalonada são não negativos então eu escalono a matriz deixando ela com uma forma triangular superior por exemplo e vejo quem é que está ali na minha diagonal principal esses elementos que são os pivôs até usados nos métodos de solução de sistemas lineares tem que ser não negativo então é uma forma equivalente de analisar essa questão da matriz ser semi definida positiva ou por analogia definida positiva isso acaba sendo importante aí na nossa análise quando a gente está lidando com a identificação desse mínimo local ou global bom assim sendo assim sendo vamos dar uma olhadinha no cálculo da Ressiana lá no nosso MATLAB tá então convido vocês a abrirem de novo aí o MATLAB trazer aqui a tela de volta vou abrir um outro script aqui desculpa só um segundo beleza então vamos ver relembrar como é que a gente tirar essa apresentação vamos relembrar como é que a gente poderia fazer o cálculo dessa Ressiana ou até aprender lá no nosso MATLAB então vamos usar nesse script aquela função que a gente definiu lá atrás quando a gente estava recordando a representação dos gráficos tridimensionais então vou começar aqui com as nossas palavras que a gente sempre começa para limpar o código CLC clear all e close all para fechar todas as figuras e tudo mais vou fazer o uso do pacote simbólico então para isso vou definir as variáveis x e y como simbólicas e vou definir uma função simbólica baseada nessas variáveis então vai ser cosseno de x seno de x vezes a exponencial de menos 1 quarto aqui o parênteses direitinho vezes a raiz quadrada de x2 mais y2 faltou o elevado aqui beleza feito isso feito isso eu vou definir aqui a minha matriz xh olha como é a sintaxe do comando a gente tem comando resciano resciano da nossa função f com base nas variáveis x e y então isso vai definir a função simbólica h que é resciano da nossa função f se eu quiser calcular um valor específico para um ponto dessa nossa função resciano eu vou usar dois comandos associados às variáveis simbólicas primeiro é o comando de substituição subs né eu vou pegar aqui a minha função resciana dizer que eu vou substituir as variáveis x e y vou colocar aqui um ponto qualquer tá sei lá um e dois ou seja eu vou substituir o valor um em x y é dois em y tá e ver o valor que a gente vai encontrar só que isso não é suficiente tá porque para calcular o valor efetivamente para a gente manipular esses resultados e tudo mais a gente precisa usar um outro comando que é o comando double tá e aí se a gente salva salvar aqui vou botar aqui dois professor fala não sei se era o intuito do senhor mas se for para ser igual aquela primeira função seria sendo de y não sei se vai dar um resultado muito diferente do que a gente esperava não tá tá errado mesmo aqui é y valeu é salvar aqui de novo né então assim notem né que a gente gerou aqui a matriz reciana valores calculados no ponto x igual a um y igual a dois naquela função que a gente estava investigando anteriormente né essa reciana naquele ponto isso está associado a curvatura local da função no ponto um dois tá aqui a gente fez essa é uso né do pacote simbólico é vamos vamos dar uma olhadinha aqui vamos dar uma olhadinha eu vou suprimir esse nosso comando aqui substitui os valores e tal dá só uma olhada na natureza da nossa reciana e pra isso eu vou tirar o ponto e vírgula pra jogar na tela as expressões que são resultado aí dessa operação simbólica olha pro caso dessa função como são horrorosas as expressões isso aqui é a matriz né primeiro elemento termina aqui segundo começa aqui e vai então percebam são tantas exponenciais senos e cossenos produtos de senos e cossenos e frações e as potências por conta da raiz quadrada e tal a chance de errar numa continha dessas é altíssima se você fizer isso no braço então é legal se você tirar vantagem de um pacote como esse e aí o que a gente pode fazer de maneira bastante esperta é o seguinte logicamente custo computacional é algo que a gente tem que estar sempre preocupado bom será que tem alguma forma eficiente né da gente não ter que ficar gastando processador desenvolvendo essas expressões simbólicas para cada ponto que a gente vai calcular que a gente eventualmente vai ter que calcular essa recena para vários pontos a estratégia é a seguinte você gera ali um script só para determinar as expressões da reciana e depois você define funções usando essas expressões que foram resultado que é isso evita que você chame o pacote simbólico para resolver o algebrismo dessas funções o tempo todo né e você já tenha a resposta mais direta como se você tivesse feito no braço e programasse no seu script o resultado dessas expressões e aí você simplesmente substitui os valores trabalhando com tudo numericamente então isso acaba sendo muito mais útil do ponto de vista de economia computacional já deixar programados essas essas funções a reciana gradient coisas desse tipo do que ficar obrigando o programa a calcular simbolicamente todas essas expressões de novo então fica a dica hashtag fica a dica para boas práticas do que vocês podem fazer para não ficarem presos em muitos procedimentos demorados né em função aí do processador que vocês tem no computador que vocês usam beleza é agora então se a gente viu essa lógica das recianas e tal vamos voltar aqui ao nosso a nossa apresentação e antes do nosso segundo intervalinho vamos só dar uma espiada no que a gente vai chamar da estrutura básica de funcionamento dos nossos métodos de otimização que são os métodos de decida métodos de decida tá então a questão que envolve esse problema é a seguinte dada a nossa função e o problema de otimização né função de RNR e o problema de minimizar F com o nosso ponto pertencente ao RN a estratégia natural para a gente resolver esse problema de minimização vai ser dada uma aproximação para a solução para a gente essa aproximação para a solução nada mais é do que um chute inicial é o ponto de partida do nosso procedimento iterativo a gente vai encontrar um ponto xk mais 1 né o ponto seguinte a interação seguinte de forma que o valor da função seja menor nesse ponto novo do que no ponto original então a gente vai usar essa regra para todos os passos do nosso procedimento numérico a gente vai buscar pontos a partir de pontos usados como referência ao longo de todo o processo onde o próximo ponto tem o valor da função menor do que o atual por isso é chamado de um método de descida a gente está sempre descendo logicamente isso pode ser feito de várias maneiras porém uma delas a mais clássica na literatura de otimização é definir uma regra da seguinte maneira a gente tem o xk mais 1 como sendo xk mais um alfa k vezes dk vamos dizer quem são essas coisas aqui o nosso dk é um vetor associado a direção de descida e o alfa k ele está associado ao comprimento do passo tá então são duas coisas que eu tenho que buscar uma direção para descer uma direção para descer e o tamanho da passada que eu vou dar para efetivamente descer na minha superfície ali que define o comportamento da função tá então dk é um vetor definido no rn que dá direção de descida e o tamanho do passo é um escalar é um valor único que dá ali o tamanho do passo é equivalente ao problema que você tem de descer uma montanha em cada ponto você olha no seu entorno e você vai ver bom nessa direção aqui eu desço e aí você estica a perna e dá uma passada se você viu a direção que desce e deu uma passada necessariamente a altitude daquele ponto novo vai ser menor do que do ponto original então por isso o método de descida e o trabalho equivalente a alguém descendo uma montanha beleza dessa forma então a gente tem que pensar em como determinar esses tamanhos de passo e direções de descida é isso que a gente vai ver a partir de agora então as grandes perguntas para o nosso procedimento interativo definido dessa forma a gente tem que se perguntar qual é a melhor direção de descida e qual é o melhor tamanho de passo isso vai nos colocar diante de vários de várias possibilidades de definir essa estratégia de descida na nossa função tá então tudo que envolve esses métodos que a gente vai lidar nessa otimização irrestrita envolve responder essas duas perguntas vamos pensar então em possíveis respostas para todas elas existe uma condição uma condição para a direção de descida algo que a gente tem que considerar se a gente está comprometido com descer sempre a condição é a seguinte se a gente tem a nossa função definida daquela forma que a gente já tem falado aqui exaustivamente para todo de que é uma possível direção de descida ou seja para todo de que pertence ao conjunto de direções possíveis de descida naquele ponto que eu estou analisando naquele estágio do meu procedimento numérico existe uma propriedade que vale que é a seguinte o gradiente da função produto escalar com a direção tem que ser menor ou igual a zero ou seja a projeção da direção de descida sobre o gradiente da função tem que estar apontando em sentidos opostos dizendo que se o gradiente da função indica o caminho de aumento do valor da função a minha direção de descida tem que estar na direção contrária então lembrando das operações lá do produto escalar ele nos indica a projeção de um vetor sobre o outro então isso na verdade dizendo que essa projeção vai ser menor igual a zero eu estou dizendo que na verdade tem que estar apontando para o outro lado como se tivesse uma sombra para outra direção dizendo se é para lá que sobe é no sentido contrário que eu vou caminhar então então isso acaba estabelecendo uma condição para a direção de descida dessa maneira então tem um esquema geral que vai estruturar o nosso raciocínio nosso raciocínio para construir esses métodos de descida o primeiro passo é avaliar a direção de descida no meu ponto de interesse meu ponto atual meu dk que é um vetor a direção de descida no segundo passo eu determino o tamanho do passo que eu vou dar se eu vou dar um passo de um metro de 10 centímetros de um milímetro isso depende do ponto que eu estou na minha função da minha tolerância do comportamento da minha função depende de vários fatores e uma vez definido a direção e o tamanho do passo eu vou calcular o próximo ponto existe uma escolha mais óbvia para direção de descida uma direção que vamos dizer assim é o beabá desses métodos baseados em descida monotônica da função essa direção de descida padrão mais básica é definida como menos o gradiente de f no ponto x então é definir a direção de descida como menos o gradiente de f então se é para lá que a gente sobe eu vou optar por ser o sentido contrário na nossa curva então só para ficar claro vou colocar aqui uma imagem que vai encerrar esse nosso momento aqui para gente fazer um intervalo que vai mostrar essa direção dada por menos o gradiente de f num determinado ponto então eu tenho aqui uma superfície dada pela função de g1 que eu vou depois mandar para vocês conhecerem essa função então para esse ponto aqui esse ponto esse vetor definido aqui mostrado ele mostra ele apresenta a direção de descida expressa por menos gradiente de f gradiente de f estaria apontando para lá para cima subindo menos o gradiente de f é tangente a superfície apontando para baixo tá então está claro para vocês né deu para relembrar essas propriedades desses operadores diferenciais então por hora por hora nosso método de descida ele vai estar relacionado a operações ligadas ao menos o gradiente de f nos pontos da minha caminhada da minha trajetória aí na superfície definida pela função tá bom então são 10 e 24 agora então vamos fazer mais 10 minutinhos de intervalo e a gente volta para terminar nossa conversa tudo bem então 10 minutinhos a partir de agora eu não sei que vocês têm alguma dúvida que queiram perguntar antes do intervalo não tudo bem aqui professor beleza então vou pausar aqui a gravação e a gente volta daqui a 10 minutos então retomando aqui nessa superfície como eu vinha falando né mostra exibe aqui o vetor menos gradiente de f nesse ponto aqui marcado para a gente pensar que está necessariamente descendo a nossa superfície definida aí pela função f tá então feito isso né no caso aqui dessa escolha mais óbvia o problema é o seguinte que essa escolha embora óbvia ela não seja ela não é eficiente porque a sequência gerada por um procedimento dessa natureza escolhendo menos o gradiente de f como a direção de descida ele se aproxima da solução fazendo uma trajetória do tipo zig zag né então acaba gerando um procedimento lento tá pra otimizar a nossa função é é um procedimento correto mas é lento né então a questão é de eficiência né porque aí ele vê assim pra onde sobe eu vou na direção contrária por que que ele não pergunta então pra onde desce mais né o raciocínio dele é um pouco só de garantir que não desce que não sobe né garantir que desce necessariamente então vai ser na direção contrária a da subida sentido contrário bom então mais importantes né do que esse método baseado nessa escolha óbvia a gente tem métodos definidos dessa forma onde a direção de descida vai ser menos um um definido em cada ponto esse que é uma matriz simétrica definida positiva escolhida de maneira inteligente tá cada escolha dessa que vai gerar pra nós métodos diferentes de otimização do tipo método de descida tá então a gente tem aqui quando o nosso a nossa direção de descida for menos o gradiente de f no ponto xk isso diz que a nossa matriz q é a identidade tá então acaba sendo uma escolha que a gente já tá dizendo ali que não é eficiente mas existem outras tá então daí os algoritmos básicos a gente vai chamar de método do gradiente quando a gente define a nossa matriz q como a identidade método de newton método super badalado na área de otimização é a nossa matriz q definida como o inverso da resciana nossa né pois é a gente precisa calcular resciana em cada ponto calcular a inversa dela um procedimento obviamente custoso do ponto de vista computacional e tem também os métodos chamados de método de quase newton onde eu gero uma aproximação para a inversa da resciana tá com o objetivo de evitar o cálculo da inversa porque calcular matrizes inversas é sempre oneroso então os métodos de quase newton aproximam a inversa da resciana então fiquem ligados nisso é além disso né pra além da direção da distância a gente precisa definir o tamanho do passo né o tamanho da passada que a gente vai dar ao percorrer aquela superfície da nossa função f então a gente pode trabalhar com tamanho de passo fixo né escolher um tamanho de passo pequenininho que faça com que a gente desça sempre é e vá trabalhando ali mapeando o comportamento dessa função que acaba sendo um método muito muito básico muito simplório né definir um tamanho de passo constante ao longo de todo o processo isso acaba forçando a gente a escolher tamanhos de passo muito pequenos pra garantir a convergência numa outra estratégia é realizar uma minimização unidimensional ou seja definir encontrar o melhor tamanho de passo pra esse procedimento tá então a gente vai realizar uma minimização um d naquela direção de descida seja uma busca do tamanho do passo melhor pra aquele nosso procedimento e aí quando eu combino isso com o método do gradiente né cuja direção é dada por menos o gradiente de f a gente chega ao método chamado steepest descent método da descida mais íngremo tá então é minimização unidimensional acoplada com a direção de descida dada por menos o gradiente e também métodos que são baseados em regras de busca simplificadas pra evitar fazer esse procedimento de minimização que são as regras de Armijo regras de Goldstein e regras de Wolf então são regras simples pra evitar fazer esse procedimento de busca na direção de descida do melhor tamanho do passo então eu gero um procedimento que não vai ter o tamanho do passo ótimo mas vai ter um tamanho do passo melhor do que passo fixo e mais rápido do que da minimização unidimensional assim desculpa e tem também a regra do passo decrescente que eu vou diminuindo o tamanho do passo ao longo do meu procedimento iterativo como se eu desse uma regra e falava vai diminuindo porque quanto mais perto do mínimo eu vou poder dar passos menores pra não ficar fazendo círculos ali em volta do mínimo e aí você vai diminuindo você estabelece uma regra e vai diminuindo fazendo com que o tamanho do passo tenda a zero no final desse processo então são as regras básicas que a gente tem variantes disso são possíveis de serem implementadas e a gente vai ver meio que a estrutura desses procedimentos então aqui pra ilustrar um pouco esse método do gradiente como é que ele gera o zig zag então isso aqui é o resultado de um procedimento de otimização então começando num dado ponto acompanhando aqui por analogia vejam que inicialmente ele vai fazendo esses degraus aqui esse zig zag caminhando aqui nessa região mais horizontal até chegar nesse ponto que cai e por aí vai poxa olhando a forma dessa nossa função olha como é que ele estava aqui muito mais próximo desse mínimo justamente descendo aqui mas o método do gradiente faz com que ele venha pra cá depois desse depois venha pra cá são muito mais interações nesse processo então é em torno disso que a gente está buscando minimizar o tempo de simulação o custo computacional todas essas coisas essa é a foto de um procedimento típico relacionado ao método do gradiente é como se fosse só uma analogia é como se fosse o nosso método de Euler pra resolver as equações diferenciais ordinárias Euler explícito é o método mais básico de todos e isso em muitos programas que usam procedimentos de otimização sempre tem lá essa opção qual método você quer usar um deles que aparece é o método de estipo existente que está relacionado é o método do gradiente então só pra vocês se ligarem beleza tem um caso particular que vale a pena mencionar que são as funções quadráticas no caso das funções quadráticas a gente tem novamente a função definida de RnR só que agora ela vai ter um formato padrão que é esse daqui Q vezes X escalar X mais um Q vezes X esse Q aqui é vetor ou de outra forma dessa maneira aqui onde Q é uma matriz quadrada e tudo mais simétrica não singular e aí por exemplo a gente teria isso aqui definindo a nossa função quadrática vocês vão podem fazer aqui essas operações e ver que na verdade o que a gente tem X1 ao quadrado X1 vezes X2 X2 vezes X3 e todos os componentes lineares aqui independentes então quando a gente tem essas componentes aí multiplicativos simples a gente está diante de funções quadráticas essas funções acabam sendo uma classe especial com propriedades bastante particulares que são as seguintes assim aqui é a Q e aqui é a Q o método de Newton permite que a gente encontre o ponto estacionário da função quadrática em apenas uma interação então se a gente calcular a Hessiana e tudo mais fazer a inversa com uma interação a gente tem o mínimo da função no caso das funções quadráticas e além disso a gente tem a solução para o tamanho do passo que o tamanho do passo vai ser dado por essa expressão aqui então baseado obviamente na matriz Q e no vetor Q a direção dada lá pelo inverso da Hessiana no ponto e aí então a gente tem tamanho do passo para uma única interação chegar no valor mínimo basta a gente ter uma função quadrática mas isso obviamente é um caso particular não abrange todos os casos que a gente está interessado mas é só uma propriedade interessante bom então como a gente vinha pensando ali na questão do tamanho do passo usar a regra do comprimento de passo fixo é um procedimento muito simples só que pouco eficiente acaba sendo prático prático no sentido de implementação prática quando mexer com a função F é muito custoso às vezes é uma função meio enrolada às vezes é o resultado de um grande processamento às vezes depende de um código de um outro programa de uma outra avaliação então às vezes demora horas dias para você gerar o valor dessa função F então isso precisa ser pensado direitinho para a gente muitas vezes soa que o F é imediato dado por uma expressão clara definida transparente mas imagina que você está avaliando por exemplo o comportamento de uma propriedade no escoamento e você está obtendo os valores dessa função que te interessa lá de um código de fluido dinâmica computacional alguma coisa assim que demora horas para rodar e aí você nem sabe direito qual a função porque na verdade você está usando um programa para resolver o seu problema então você vai mapeando esse comportamento acumulando dados e tal de forma que você consiga usar uma outra ferramenta para avaliar o seu F e aí você pode gerar um procedimento de otimização ficção tamanho do passo mas evitando fazer operações em cima de F que às vezes são impossíveis então eu fixo um tamanho do passo e tomo esse tamanho do passo como constante para todas as interações outro procedimento como a gente falou da minimização unidimensional que a gente pega a nossa define como função objetivo essa expressão aqui então na direção de descida agora eu vou analisar esse comportamento e encontrar o alfa que nos promove o maior decréscimo do valor da função então o comprimento do passo ele vai ser dado por essa condição aqui o F de XK mais alfa K DK vai ser o mínimo dessa função aqui então na verdade eu vou estar buscando o meu alfa uma minimização dentro da outra para a gente ficar ligado então esse alfa K vai ser o melhor possível já que a gente vai ter o melhor valor de F entre todos os pontos naquela direção seria o melhor caso para a gente adotar a minimização 1D só que aí como eu falei é uma otimização dentro da outra pode ficar no mínimo enrolado e aí a gente tem as regras que são essas regras de definição tamanho do passo uma delas é a regra de Armijo um nome meio esquisito mas é uma dessas regras se a gente tem a nossa função F diferenciável no ponto XK a gente fixa alguns parâmetros A sigma e teta tomando inicialmente o tamanho de passo como o nosso A definido e a gente vai verificar se uma determinada igualdade é satisfeita a igualdade é essa daqui não se assusta isso é apenas um teste uma operação que a gente faz fixando os valores de sigma e o teta que ainda não está aparecendo aqui a gente faz esses testes e vai vendo o comportamento logicamente a qualidade do uso dessa regra depende da fixação tanto de A quanto de sigma quanto de teta se não for satisfeito essa desigualdade nesse primeiro teste a gente vai pegar o nosso alfa e substituir por teta vezes alfa e aí como o nosso teta está entre 0 e 1 na verdade vai ser uma fração desse tamanho inicial de passo e aí eu volto para cá e vejo se a minha desigualdade foi satisfeita caso contrário a gente deixa lá o valor alfa ou seja alfa k vai ser o maior número entre todos da forma a vezes potência de teta que satisfaz essa desigualdade em termos visuais o que isso representa imagina aqui que eu tenho o comportamento da minha função no próximo ponto menos o ponto original olha só f de xk mais alfa dk menos f de xk então isso aqui na verdade representa a variação do f no meu procedimento de minimização eu tenho aqui alfa vezes esse produto escalar do gradiente f vezes a direção de descida aqui essa operação suavizada pelo sigma e as regiões onde há um cruzamento dessas curvas o que que são os valores aceitáveis quando a reta vermelha está sobre a reta a curva azul então isso aqui delimita os valores aceitáveis então imagina que eu começo com o tamanho de passo aqui a não está nessa região vermelha está embaixo da azul então tem que diminuir o tamanho do passo multiplico por teta ficou aqui quando eu fiz essa multiplicação vermelho continua embaixo do azul tem que multiplicar de novo vem para esse daqui agora não azul vermelho está em cima de azul então esse vai ser o valor da nossa do nosso tamanho de passo com três perguntas com três testes eu defendo melhor do que fazer um procedimento de minimização regra de miro esses valores aqui foram rejeitados nesse teste pois é um tanto quanto prática a regra de goldstein ela evita tamanho de passo curto demais então eu boto num intervalo é um determinado limite por isso que eu preciso de um sigma um sigma dois e aí visualmente eu boto uma outra reta aqui de limite desse comportamento que acaba gerando um novo cruzamento aqui com a minha curva que dá essa diferença no comportamento da função e os valores aceitáveis estão nessa região menor antes a região vinha até aqui o zero o tamanho do passo mas pô tamanho de passo muito pequenininho faz com que o nosso processo se torne muito lento então eu defino ali um tamanho de passo mínimo aceitável para o nosso processo em função do tamanho do sigma ali utilizado e tem a regra de Wolff que leva em conta a regra de Armir e mais uma baseada na avaliação do gradiente no ponto novo e na direção de descida e a suavização semelhante a regra de Goldstein dos limites menores lá com sigma dois então com essa regra aqui para os parâmetros sigma e essa segunda condição ela controla a precisão da minimização de F na semirreta x mais alfa dk que é justamente a reta do nosso semirreta entre aspas vetorial do nosso procedimento de busca então esse daqui está relacionado ao controle da precisão e esse aqui ao tamanho do passo então aquele segundo parâmetro está ligado aqui com essa inclinação e a gente fica com essa faixa de valores aceitáveis tá bom isso então esses três testes né talvez tenham ficado um tanto quanto obscuros para vocês mas são testes práticos são regras de implementação que precisam ser testadas tá então vamos imaginar que o nosso primeiro grande trabalho vai ser implementar esses diferentes métodos de otimização que a gente chama de métodos de otimização determinísticos tá então nossa primeira grande tarefa é colocar essa estrutura para funcionar tá ver a questão do gradiente da função do cálculo da resciana essas direções de descida o controle do tamanho do passo e aí uma facilidade assim que eu aceito sem grandes problemas é que na hora de fazer a minimização unidimensional vocês usem o comando fminc search do matlab na verdade na verdade tudo que a gente está fazendo aqui é como entender o que está por trás do fmin search só que a gente vai estar com um controle muito mais rigoroso das variáveis envolvidas nossa função foi realmente encrencada né a gente está pensando aqui em coisas que a gente pode usar para bypassar algumas particularidades de cada função então então imagina isso nosso primeiro compromisso vai ser implementar esses métodos essas regras são baseadas nesses testes então são os testes aqui de Armis Goldstein e Wolf são contas que a gente faz mexendo nessas vetores nesses valores da função e tudo mais e em última análise a gente fica interessado em acompanhar o procedimento de minimização de otimização da função a gente quer gerar aqueles gráficos que mostram ali a trilha trajetória do procedimento de otimização todo esse pacote que a gente viu no conjunto aqui da aula de hoje se chama otimização determinística ou seja tem uma regra clara de descida um método que eu vou passo a passo como se fosse usando o linguajar que a gente traz lá de equações diferenciais ordinárias como se fosse um método de marcha que a gente vai usando ali para descer da nossa superfície tá então na próxima sexta-feira a gente vai pensar em outros métodos de outra estrutura de funcionamento para buscar esses mínimos das funções por hora que fica de tarefa né é fazer esses métodos funcionarem e aí eu vou deixar duas funções é para vocês trabalharem uma é aquela do seno cosseno exponencial de raiz quadrada de x aquela e a outra a que a gente viu naquele gráfico que eu deixei lá no no intervalo né a função lá de junta né que é um gráfico bastante tranquilo da gente pensar a gente nesse domínio aqui definido de menos 1 a 1 para x e y fica bem evidente o mínimo local global da nossa função né dentro dessa faixa aqui do domínio tá certo então pessoal é podemos encerrar dessa forma tem alguma dúvida que vocês queiram tirar aproveitar esse momento da gravação algum registro alguma coisa que vocês tenham visto como incorreta e gostariam de mencionar é por enquanto não professor na aula que vem o senhor pretende fazer a programação de algum desses métodos com a gente ou fica mais comum dever de casa então eu vou meio que orientar esse processo no sentido de não fazer junto porque senão a gente vai gastar um tempo grande nisso daí mas ao longo da semana a gente vai desenvolvendo isso aqui pelo Teams botando na pastinha lá da nossa disciplina trechos disso daí dúvidas para vocês tirarem mas o procedimento é basicamente estruturado naqueles testes e o beabá do que vocês vão precisar usar dessa trajetória está até nesse código que eu vou postar da plotagem dessa função porque ali a gente já avalia resciana gradiente tudo mais o que a gente vai ter que fazer é basicamente fazer agora esse nosso pontinho andar né então mas a gente vê qualquer dificuldade que vocês forem tendo a gente volta e não tem problema nenhum nosso objetivo maior é aprender isso direitinho ok tá ótimo não sei se o Ferro ia comentar alguma coisa não não de acordo com o Flint agora ficou tudo muito superficial não né muito no campo das ideias então nem sei se eu tenho dúvida ou não tá Fernanda quer falar alguma coisa tudo ok professor beleza e aí você está em casa aí em Nordeste aproveitando eu estou em casa se for só a luz tá quente aí tá é aqui melhorou um pouquinho o tempo agora está ensorado e tal é isso pessoal vou então encerrar aqui a gravação para depois fazer o upload tá e aí a gente vai trocando ideia aí até a semana que vem tudo bem tudo bem